Aleluia, glória em nome de Jesus Pai do Senhor, igreja Vamos abençoar, estenda suas mãos pra cá Pai Santo, Deus amado, Deus querido Nós abençoamos Pai, em nome de Jesus Cristo Todos os dizimistas e ofertantes desta obra Pedindo sobre as suas vidas O cumprimento da tua palavra, as bênçãos sem medidas O derramado das janelas dos céus Saúde, paz, longevidade Pai Abençoa todos que abençoam esta obra Abençoa Deus os que querem abençoar E os que tem votos e propósitos com ela É o nosso pedido Deus, em nome de Jesus Cristo, amém Obrigado jovens Igreja amada, nós queremos Antes Iniciarmos a palavra, agradecermos A irmã Lídia E o irmão Cezinha Que são da Pão da Vida de São Paulo, capital Ela já está nos visitando Já esteve aqui antes Voltou a nos visitar com a sua irmã Irmã Neide Que é de Agrestina Que veio com a sua filha Daniela E seu genro, o irmão Carlinhos Agradecemos a visita de vocês É sempre uma alegria tê-los conosco Quero agradecer o irmão Francisco Irmã Lúcia A irmã Lúcia A irmã Lúcia de Abreu veio? Veio não, né? Eu agradecer pela presença de todos que estão aqui nos visitando Deus abençoe em nome de Jesus Queridos, eu quero dar um rápido estudo sobre Santa Ceia Antes de nós cearmos Preparar a igreja para cear E eu quero ler aqui, irmãos Uma irmã, ela está aí na live acompanhando Eu não posso falar o nome dela Porque não tenho permissão dela Mas ela mandou um WhatsApp pra mim hoje Da seguinte maneira A paz do Senhor, pastor Chico Chagas Pastor, me ajude, me dê um conselho Toda vez que vou tomar a Santa Ceia Está me dando crises de ansiedade Sinto falta de ar Fico toda trêmula E me sinto indigna de tomar Quando tomo, me sinto mal Angustiada O que fazer, pastor? Estou em jejum, em oração Mas hoje foi do mesmo jeito E não sei mais o que eu faço Já pedi perdão a Deus Pelos meus pecados Mas não me sinto bem Tenho medo de sair da presença do Senhor E tenho medo até de tirar a minha vida Me dê um direcionamento, por favor Ela diz o nome dela Irmãos Eu queria começar a Santa Ceia Dizendo, não deixe o diabo lhe acusar Do que Jesus já lhe perdoou Não deixe ele dizer que você ainda deve Quando Jesus já pegou seus pecados E lançou no mar do esquecimento Abra sua Bíblia em números capítulo de número 9 Vou ler vários textos Para preparar a igreja para a Santa Ceia Números capítulo 9 Está entre Levítico e Eterionômio Números no Velho Testamento Números capítulo 9 Vamos ler a partir do versículo de número 6 Velho Testamento Olha o que diz a palavra A igreja encontrou Está depois de Levítico Antes de Eterionômio Números capítulo de número 9 Se você estudar agora comigo a Bíblia Você vai saber o que é a Santa Ceia Números capítulo 9 Versículo 6 A partir do versículo 6 A palavra do Senhor diz assim E houve Alguns que estavam imundos Pelo corpo de um homem morto E no mesmo dia não podiam celebrar Páscoa Páscoa é ceia Pelo que se chegaram perante a Moisés E perante Arão Naquele mesmo dia E aqueles homens disseram-lhes Imundos estamos nós Pelo corpo de um homem morto Porque seríamos privados De oferecer a oferta do Senhor A seu tempo determinado No meio dos filhos de Israel Eles estavam dizendo Tem que ver que é uma indagação Porque nós tocamos o corpo de um homem morto Não podemos oferecer a oferta Ao Senhor Versículo 8 Disse-lhe Moisés Espera aí Ouvirei o que o Senhor Veja que o Senhor Veja que o Senhor está todo Maiúsculo Se refere a Jeová Ouvirei o que o Senhor Vos ordenará Então falou o Senhor A Moisés dizendo Fala Aos filhos de Israel Dizendo Quando alguém entre vós Ou entre as vossas gerações Foi imundo por corpo morto Ou se achar Enjornada longe de vós Contudo Ainda celebrará A Páscoa do Senhor Segundo os costumes da época Eles estavam imundos Mas Deus estava dando autorização Para eles celebrarem a Páscoa Para eles participarem da Santa Ceia Para vocês verem a importância da Santa Ceia Agora vamos lá para O Evangelho de João Capítulo de número 6 Evangelho de João Capítulo de número 6 Acompanhe comigo Abra sua Bíblia em João Capítulo 6 Capítulo 6 A partir do versículo De número 48 Evangelho de João Capítulo 6 A partir do versículo De número 48 Olha que no 47 Ele diz Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele que crê em mim Tem a vida eterna E no 48 A seguir Ele diz Eu sou o pão da vida Vossos pais Comeram maná no deserto E morreram Este é o pão Que desceu do céu Para que o que dele comer Não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre E o pão que ele o der É a minha carne Que eu darei Pela vida do mundo Disputavam pois Os judeus Entre si Dizendo Como nos pode dar Este a sua carne A comer Jesus pois Lhes disse Na verdade Na verdade Vos digo Que se não comer Diz a carne Do filho do homem E não beber Diz o seu sangue Não tereis vida Em vós mesmos Quem come a minha carne Bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente É comida E o meu sangue Verdadeiramente É bebida Quem come a minha carne Bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Assim como o Pai Que vive Me enviou E eu vivo E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim Se alimenta Viverá Para sempre Retorne ao versículo 54 Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Isso aqui é o grave O mais grave Dessa passagem bíblica É o versículo 54 Ele está dizendo Que se não comer Da carne dele E não beber Do sangue dele Não será ressuscitado No último dia Igreja Sabe o que é ressuscitar No último dia? É no dia do arrebatamento É no dia que Jesus Vinha buscar a igreja Ele está dizendo Quem não comer a minha carne Não beber o meu sangue Vai ficar Eu não vou levar Por quê? Porque não tem parte comigo Pastor, mas Eu cometi uns pecadinhos aí Eu briguei Eu fiz isso Fiz aquilo Muito bem Então vamos para 1 Timóteo Capítulo de número 1 Vamos lá 1 Timóteo Capítulo de número 1 Depois de 2 Tessalonicenses 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo de número 15 Vamos já cear 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 A palavra de Deus diz Esta É uma palavra fiel E digna De toda aceitação Está dizendo Todos têm que aceitar Que Jesus Cristo Veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o quê? Principal Paulo estava dizendo isso Paulo O homem que teve Tanta intimidade com Deus Que foi arrebatado Ao terceiro céu Morada do Deus Altíssimo Vai lá para pertinho De Apocalipse 1 João 1 João Está aí Depois de 2 Pedro Capítulo 1 1 João Na minha opinião Esse versículo 7 Nós vamos ler o 7 O 8 O 9 E o 10 Na minha opinião Esse versículo 7 É o versículo que define Santa Ceia Como o capítulo 8 De Atos Define batismo 1 João Capítulo 1 Versículo 7 8 9 10 Olha o que diz o 7 Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Está falando de Jesus Temos comunhão Com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu filho Faz o quê? Nos purifica De todo pecado Santa Ceia É purificação Irmãos Aí o versículo 8 Se dissermos Que não temos pecado Enganamos-nos A nós mesmos E não há verdade em nós Versículo 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e injusto Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça 10 Se dissermos Se dissermos Se dissermos que não pecamos Fazemos-lo mentiroso E a sua palavra Não está em nós A Bíblia está dizendo Que não tem ninguém Que não tenha pecado Pastor e quem é Que não pode tomar Santa Ceia? Não pode tomar Santa Ceia Para explicar De uma maneira Mais simples Mais lógica Seria dizer Aquele que está No pleno exercício Do pecado Que é isso Uma prostituta Que está num bordel Quer vir para a igreja Tomar Santa Ceia Voltar para o bordel Ela não pode Porque ela está Desonrando a Deus Um traficante de drogas Não pode E outras pessoas Que cometem esse pecado Um homem Que tem um amante Vem para a igreja Tomar Santa Ceia Vai para os braços Da amante E está correndo O risco de Deus Fulminar ele Mas o crente Que vem para a igreja Para congregar Para estar na luz Como ele na luz está Deve E tem o direito De tomar Santa Ceia Não impede De tomar Santa Ceia Mulher separada Porque quem deixou ela Foi o homem A palavra de Deus Para ela é Ainda que teu pai E tua mãe Te abandonem Eu não te abandonarei Não pode deixar De tomar Santa Ceia Alguém que vive Com outra pessoa E não é casado ainda Não pode deixar isso A amante Não pode tomar Santa Ceia Mas uma mulher Que tem um marido Que honra ele Que respeita ele Ela tem o direito De uma Santa Ceia E a igreja Compete fazer o casamento Como nós fazemos aqui Nós já casamos aqui De vários casais De uma vez só Tem uma vez Foi mais de 30 Mas nós não tiramos Da pessoa Esse sacramento Que é o sacramento Mais importante Da igreja Porque não tira Pastor Vou explicar pra você Abra sua Bíblia Em Romanos Capítulo 8 Veja O que diz Esta forte Palavra de Deus Romanos Capítulo 8 Vê se alguém Tem direito De tirar A Santa Ceia De alguém Romanos Capítulo 8 Versículo 38 E 39 Olha o que A palavra de Deus Está dizendo Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Essa palavra Está dizendo Que nem os anjos Que estão o louvando E adorando a Deus Podem separar Você de Deus Nem os demônios As potestades Malignas Podem separar Você de Deus Como é que um homem Quer separar Com as suas doutrinas Não pode separar Eu disse pra essa irmã Que ela não se sentisse Indigna Muitos pecados Em nossas vidas É o Espírito Santo Que nos convence A abandonar Nos arrepender E caminharmos com Deus O amor de Deus Ele é absoluto E ninguém nos ama Como ele nos ama E Jesus Cristo Não foi para a cruz Para você recusar O sacrifício dele Quando a bandeja Vem para você Trazendo o vinho Simbolizando o sangue O pão simbolizando o corpo E você diz Não, eu não posso Você está dizendo Para Jesus Todo o sofrimento Que o Senhor passou Jesus Todas as chicotadas Que o Senhor levou Do azor rague romano Aquele chicote cruel Os cravos Os cravos cravados Nos seus pés Nas suas mãos Toda a sua angústia Desde o Getsemane Nada disso Pode perdoar meus pecados Você está rejeitando O perdão de Jesus Cristo A Igreja Pão da Vida Nesses oito anos de existência Faz uma oração Antes da Santa Sé Pedindo a Deus Perdão pelos pecados Voluntários e involuntários Pecados que cometemos E descobrimos que erramos E aqueles que a gente nem sabe Muitas vezes pecamos E nem sabemos que pecamos Muitas vezes Mas não deve deixar De tomar a Santa Sé Irmãos Por quê? Porque se você sair daqui Da igreja hoje Sem tomar a Santa Sé E o arrebatamento acontecer Depois do culto Me desculpe Eu vou subir E você vai ficar Não sou eu que estou dizendo É Jesus Cristo João capítulo 6 É o que ele diz na palavra Pastor e por que Que algumas igrejas Me ensinaram Há tanto tempo Que eu não podia Doutrina humana E eu não diria nem Que é humana Eu diria que é desumana Porque ensino a palavra De Deus sem explicar Mas eu vou explicar Abra sua Bíblia Em 1 Coríntios 11 Está antes aí Depois aí de Romanos 1 Coríntios Capítulo 11 Eles pegam só a parte Que diz aquele que Toma a Santa Sé Indignamente Toma para sua própria Condenação Mas não lê lá de trás Para você entender O contexto O que é que acontecia Naquela época A igreja de Coríntios Foi uma igreja Que deu muito trabalho Para o apóstolo Paulo Era uma igreja Muito infantil E Paulo estava Chamando a atenção deles Porque eles iam Para a igreja Levando sacos de pão Garrafões de vinho Que era um costume Até hoje É os ricos Bebem vinhos E chegavam na igreja Tinha um povo pobre Que frequentava a igreja Até escravos Ficavam olhando eles Tomando muito vinho Durante o culto Tomando vinho Comendo pão Quando chegava a hora Da Santa Sé Estavam bêbados Embriagados Dentro da igreja E Paulo exorta eles Dizendo que Daquela maneira Embriagados Sem discernir O corpo de Jesus A importância Que tem o corpo Eles estavam tomando A Santa Sé Indignamente Para a sua própria Condenação Paulo não diz Você que tem pecado Não toma a Santa Sé Não Porque ele mesmo Diz Entre os pecadores Eu sou o principal Leia comigo agora 1 Coríntios 11 A partir do versículo 17 1 Coríntios 11 A partir do 17 Paulo diz Através do Espírito Santo Nisto porém Que vou dizer-vos Não vos louvo Porquanto Vos ajuntais Não para melhor Senão para pior Ele diz Vocês não se ajunta Para o melhor Que a Santa Sé Mas para o pior Para se embriagar Porque antes de tudo Ouço Que quando Vos ajuntais Na igreja Há entre vós Discessões Reparações E em parte Eu creio E até importa Que haja entre vós Heresias Para os que são sinceros Se manifesta entre vós De sorte Que quando Vos ajuntais Num lugar Não é para comer A Santa Sé Do Senhor Porque comendo Cada um Toma antecipadamente A sua própria Ceia E assim Um tem fome E o outro Embriaga-se Fica bêbado Dentro da igreja Não tendes Porventura Casas Para comer E para beber Ou desprezais A igreja De Deus E envergonhais Os que nada tem Que vos direi Louvá-los Ei Nisso não vos louvo Porquanto Eu recebi Do Senhor Ele vai dizer Não vou elogiar Vocês Você vem para a igreja Para humilhar Os pobres Mostrar que você tem dinheiro E ainda ficar bêbado Tomando vinho Comendo pão Humilhando seus irmãos Aí ele vai dizer Aqui no final Olha Versículo 27 Portanto Qualquer que comer Este pão Ou beber O cálice Do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo E do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim Coma deste pão E beba deste cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para sua própria Condenação Não discernindo O corpo do Senhor Deciria Compreender Ele estava dizendo Vocês não estão sabendo Que estão na igreja Para tomar a santa ceia Que é o corpo do Senhor Vocês não tem discernimento Não tem conhecimento Por quê? Porque estão empregados Porque vem para a igreja Não para o melhor Mas vem para o pior Vem para se empregar Vocês não tem casa não? Ele está dizendo Vamos fazer isso em casa Respeita a igreja Era isso que ele estava dizendo Na época Só isso Santa ceia É para quem quer Andar na maravilhosa Luz do Senhor É para quem sabe Que quando peca Precisa se arrepender E pedir perdão É para quem entende Que Deus é o Senhor A igreja entendeu Quem entendeu Levante a mãozinha Diga eu entender É isso aí irmão Simples assim O evangelho de Jesus É tão simples Jesus foi tão simples Da manjedoura para a cruz Uma simplicidade grande Os homens é que complica as coisas Mas Jesus é simples Você sabe qual é o erro? É porque o homem Sempre quis dominar o homem Então ele fica inventando doutrinas Inventando coisas Que é para botar as pessoas Debaixo dos pés dele Mas Deus nos criou Para a liberdade E nos libertou Da cruz do Calvário Nos libertou Da condenação Da morte E nos deu vida eterna E você deve Tomar a santa ceia Aqui na pão da vida Se uma pessoa aceitar Jesus Na hora Ela já toma a santa ceia Por quê? Porque a salvação É instantânea Jesus Cristo na cruz Ele olhou para o ladrão O ladrão Senhor Lembra de mim Quando entras no teu reino Jesus disse para ele Em verdade Em verdade E vos digo Que ainda hoje Estarás comigo no paraíso Não você está salvo Mas vai só No final do ano Não É na hora A salvação é instantânea Jesus Cristo disse Todo aquele que clamar Pelo meu nome Será salvo Me perdoem os pastores Que tem essa doutrina Mas eu tenho que dizer Para a igreja Pastores que assim procedem Não deixe a irmã Separada tomar a santa ceia Não deixe a irmã Que vive sem ser casada Tomar a santa ceia Nem faz o casamento dela Nem deixa ela tomar a santa ceia Mas quando ela traz o dízimo Ele recebe Quando ela traz o material de limpeza Para ajudar na igreja Ele recebe Deixa ela limpar Ajudar a igreja Deixa ela fazer tudo Mas não deixa ela desfrutar Do principal sacramento da igreja Que é se alimentar Do corpo e do sangue de Jesus É uma incoerência meus irmãos É uma incoerência E é uma forma irresponsável De conduzir a obra de Deus Não é o pastor que diz a você O que você tem direito não É Jesus na cruz Que conquistou o direito De cada um de nós O pastor é para administrar a igreja Mas ele não vai determinar Quem vai para o céu não Porque ele não tem chave do céu não Até ele precisa de Jesus Para entrar no céu A igreja tem que entender isso Já viu falar do pastor pavão Eu conheci um pastor pavão Ele andava Parecia um pavão Pavão da meia noite Ninguém encostava nele O homem era terrível Tem pastor que bota um paletó Tem hora que ele se confunde E acha até que é o papa E tem outros que não é nem mingau Mas quer ser papa Chamar os casais Para nós celebrarmos a Santa Ceia Quero convidar Pastor Rubens Pastora Clenilda Pastor Elenilso Pastora Kelly Pastora Gilvânia Pastor Cícero Convidar o irmão Romério A irmã Mônica Vem pegar aqui a Santa Ceia Irmão ore por mim Tem pastor que tem uma raiva de mim Danada viu Esses pastores que gostam de envelope Tem uma raiva de mim Que falta Você precisa ver Só Jesus Agora eu digo para ele Não adianta vocês ter raiva de mim não Porque Jesus me ama Não adianta ter raiva de mim A minha vida está nas mãos do Senhor Vamos orar, consagrar e pedir perdão a Deus A igreja Deixa os irmãos Pegar ali os elementos da ceia Líndios pode descer Fica aí embaixo Para a gente orar Glória a Jesus Hoje era para ser dois cultos Santa Ceia Eu disse Gabriel vamos fazer só um culto Porque Eu acho que vai dar pouca gente Tem muita gente viajando Me enganei Falei para Marco Antônio Hoje vai dar pouca gente na rua Nos moradores de rua Meu irmão nunca teve Tanto morador de rua Tivemos que mandar fazer Quentinho de última hora Na casa do pai E na churrascaria Rio Branco Para atender Eu não vou mais dizer nada não Eu vou ficar calado Porque Jesus disse que o homem Planeja as coisas Mas o realizar é dele Então ele Chico não é do jeito que você fala não Chico É do jeito que eu quero fazer Amém igreja Vamos orar Estenda as mãos para cá Porque nós somos geração eleita Diga assim Eu sou geração eleita Sou povo santo Escolhido Comprado Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Cristo Eita glória A primeira pregação Que eu fiz Ensinando a palavra de Deus Tinha gente aí na igreja Que fazia assim Aí eu fui pregando Pregando Três ou quatro pregações De novo Teve gente Foi o primeiro que vim Prega a Santa Ceia Eu fiz uma pregação Da Santa Ceia Na igreja De Junqueiro Em Alagoas Na Pão da Vida De lá Um pastor E um evangelista Passou para a igreja Falou isso aí Que é o evangelho Pastor Eu nunca vi tanta verdade Eu digo Mas estava escrito Não é a pregação do pastor É o que está escrito Está na palavra Estenda as mãozinhas Santo Deus Eterno Pai Pai querido Deus amado Nós pedimos Pai Que o Senhor Estenda a tua mão Santa agora Sobre este vinho E este pão Simbolizando Teu corpo E teu sangue Senhor Santifica Meu Pai Pai Nós vamos Tomar em memória Do teu sofrimento Pelas nossas vidas Deus Nós pedimos Que o Senhor Perdoe nossos pecados Voluntários E voluntários E que sejamos Purificados Pelo teu sangue Como está Em tua santa palavra É isso Deus Que pedimos E agradecemos No santo nome De Jesus Cristo A igreja diz amém Nós vamos adorar Enquanto Os irmãos Distribuem No finalzinho Nós vamos consagrar Um casal aqui Irmão Anderson Irmã Bárbara Cada domingo Nós vamos consagrando Algumas pessoas Que a igreja Que a igreja está escolhendo Para serem obreiros Da igreja Muito em breve Vai começar Vai começar o curso De pregadores E de obreiros Aqui no centro De formação Aqui atrás No centro administrativo Vamos adorar Glória a Deus Aqui no 577 Da Arpa Cristã Glória a Deus Em fé Vem o teu coração Vem o teu coração Na presença De Deus De Deus Derramar Mas só podes Fluir O que estás A pedir Quando tudo Deixares Maltar Quando tudo Perante O Senhor Estiver E todo Deus Ele Controlar Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Maravilha Maravilha Chamou Te fará O Senhor Atendendo A oração Que aceitar Foi por Deus Que o Senhor Se abriu Quando tudo Deixares No altar No altar Quando tudo Deixares 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 Foi por Deus Foi por Deus E todo E todo Teu ser Ele Controlar Ele Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Quando tudo Deixares 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 No altar Quando tudo Perante O Senhor Estiver E todo Teu ser Ele Controlar Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Deixares No altar Aleluia! Glória! Bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele perdeu. Eis desse sangue lavado com roupas que dão alvas mãos. Os pecadores de mim, referentes seu Deus já estão. Aleluia! Irmãos, vá compartilhando com seu irmão. Troque o seu cálice com ele. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês não compartilham. Alegria de compartilhar o corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus! Logo depois da Santa Ceia, quero que o irmão Anderson e sua esposa venham para cá. Vamos! Alguém ficou sem receber? Alguém ficou sem receber? Levante a mãozinha assim se ficou alguém sem receber. Todo mundo recebeu? Então vou ordenar a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11 A partir do versículo de número 23 A palavra diz porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha buscar a sua igreja. Podem ser a igreja amada, podem ser a igreja amada. Igreja amada, podem ser a igreja amada. Igreja amada, diga obrigado Jesus. Obrigado meu Pai. Glória e o nome santo de Jesus. Podem ficar de pé, o irmão Anderson, a sua esposa, cadê eles? Cadê o irmão Anderson? Vem, irmão Anderson, para cá. Irmão Anderson, ele será um dos nossos professores de teologia. Irmãos amados, a igreja Pão da Vida está se preparando para preparar obreiros. O irmão Júcio Ivan, que ia se apresentar como o Pão da Vida. Pode vir, irmão Anderson, pode subir aqui. Está preparando, vai preparar obreiros, pastores para enviar para a obra. Amados, antes da gente, do anjo do pastor. Queridos, rápido aviso. Cadê os homens? Dá um glória a Deus aí, bem forte. Cadê as mulheres da igreja Pão da Vida? Agora vocês acharam bom, eu perguntei primeiro, né? Cadê os homens da igreja Pão da Vida? Glória a Deus! Pronto. Queridos, amanhã vai ter a primeira reunião das nossas centrais de pastoreio desse ano 2024. Tanto para os homens, como também para as mulheres. Graças a Jesus, a gente tem muito espaço aqui. Então amanhã vai estar se reunindo aqui na igreja, tanto a nossa central dos homens, como também a central das mulheres. Então você vem já com a sua esposa, para cá, para a igreja. Os homens vão se reunir ali no centro administrativo e as mulheres vão estar se reunindo aqui na igreja. A gente vai estar conversando com vocês muita coisa de Jesus. Eu recomendo sinceramente que você não perca de nenhuma maneira, tá certo? Faça parte dessa central de homens, faça parte da central de mulheres. Amanhã, pontualmente, começando às 19 horas, tá certo? Pastora Jossa Neto, tá avisando que quarta-feira, quatro da tarde, tem a consagração. É na segunda e na última quarta-feira de cada mês, tem consagração das irmãs que ficam aqui, que se consagrando durante duas horas, para depois acontecer o culto quarta-feira profética. Venham para cá, que o irmão Anderson, sua esposa, irmã Bárbara, Anderson, ponha-se aqui na frente da igreja de joelhos, peça ao pastor Gabriel que coloque o azeite na cabeça dele e dela. O irmão Anderson está sendo consagrado a evangelista, e a irmã Bárbara, de aconiza, será em nome de Jesus um dos nossos professores, da escola Pão da Vida Teológica. Vamos agora orar a igreja. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, nesse instante, meu Pai, debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo, nós consagramos teu filho Anderson, evangelista, deste ministério Pão da Vida, Pai. Deus, tu sabes o amor que teu filho tem pela tua obra, então conduz ele pelo teu chamado, Deus, que ele possa, Pai, contribuir com seus conhecimentos, preparando os obreiros desta obra. Eu o consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Consagro também a esposa dele, a irmã Bárbara, como te aconiza desta obra, Deus. Ela recebe agora, Deus, o óleo em sua cabeça, como a unção do Espírito Santo, Deus. Que a tua filha, Pai, saiba, junto com seu esposo, a responsabilidade desta consagração. Ela já trabalha na tua obra, ama a tua obra, Deus, e estará ao lado do seu esposo, Pai querido, fazendo aquilo que agrada o teu coração. Igreja do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, no poder do sangue poderoso de Jesus, estão consagrados como obreiros desta obra, o irmão Anderson é evangelista, e a irmã Bárbara, como de aconiza da pão da vida, e a igreja diz, glória a Deus. Pode levantar, irmão Anderson. Glória a Jesus. Parabéns, irmão Anderson. Deus abençoe, irmã Bárbara. Deus abençoe. Muito bem. Nós vamos orar agora para abençoar a igreja. É o Juscivã, está se apresentando. Vê quem é Juscivã. Estenda as mãos para ele. Deus, nós estamos recebendo o irmão Juscivã, como membro desta igreja. Nós pedimos, Pai, que ele possa sentir em cada um de nós a tua presença. Deus, que ele possa fazer parte do corpo desta igreja, vivendo a alegria do primeiro amor. E que o Senhor possa conduzir ele, Deus, pelos retos caminhos da tua palavra. Abençoa teu filho, Pai, em todos os dias da sua vida. E guarda ele para o dia da salvação. É o que pedimos, no nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Seja bem-vindo, irmão Juscivã. Deus lhe abençoe, viu? Igreja, receba agora a oração do pastor e dos pastores. Peça aos pastores que estendam as mãos para a igreja. Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Eu venho pedir, Deus, como pastor deste rebanho, como pregoeiro da tua palavra, profeta do teu reino. Eu venho pedir, Deus, a bênção sobre esta igreja. A igreja que está aqui reunida. A igreja que nos acompanha pela internet. Sobre toda a igreja, a pão da vida, Deus. Eu venho pedir, Pai querido, Deus amado, a bênção patriarcal. A bênção que o Senhor derramou sobre Abraão. Sobre Isaac, Deus. Sobre Jacob, meu Pai. Que este povo seja abençoado. Que a tua promessa se cumpra, dizendo que onde eles pisarem, a planta do seu pé abençoado será. Venho pedir tua bênção na família, Deus. No trabalho, Pai. Na convivência, no lar, com a esposa, com os filhos. Venho pedir que o Senhor realiza os sonhos de cada um que faz parte desta obra. os abençoa e dê uma semana cheia de vitórias, meu Pai. Para que eles possam, Deus, proclamar que tu és o Deus Todo-Poderoso que realiza, Deus. Eu sei que tem muitos aqui que já pediram tanto. Mas eu peço como Davi, apressa-te, Senhor, a atender a oração do teu povo. Para que o teu nome santo seja glorificado. Igreja do Senhor Jesus e a graça de Deus, nosso Pai. O imenso amor do Senhor Jesus Cristo. O absoluto poder de Jeová. As maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. A igreja diz amém. Que Deus abençoe os irmãos que vieram de fora e perto de Pernambuco. Irmãos, carinho com sua família, irmã Neide, irmã Lídia, Irmão Francisco, irmã Lúcia, cada um que Deus nos leve de volta às nossas casas, guardados e protegidos pelos santos anjos. Obrigado, igreja, por ter vindo ser conosco. Deus abençoe a todos. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a trabalhar, sufritar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou falar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Prepare-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma. Levar até você a Palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a Palavra de Deus a todos os cantos, renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos, vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024, teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida. Evangelizando o mundo e transformando vidas. Rádio e TV Pão da Vida.